É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e todo o território vizinho de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito enramar, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Queridos amigos e amigas, a igreja celebra hoje a festa dos santos inocentes. Vítimas da crueldade de Herodes pai, muitas crianças são massacradas por medo de um recém-nascido de quem os magos o haviam falado. Herodes, filho, mais tarde, manda cortar a cabeça de João Batista e por fim zomba do inocente Jesus que sofre. Herodes, neto, ordena decapitar Tiago e aprisionar Pedro. Assim, desde seu nascimento, Jesus encontra a total oposição que se estenderá a seus fiéis seguidores. São estes os pequeninos com quem Jesus se identifica e que fazem parte do seu reino. Tenha salvação garantida. Nesse sentido, a antífona de entrada os apresenta como portadores de conforto e esperança. Os meninos inocentes foram mortos por causa do Cristo. Eles seguem o cordeiro sem mancha e cantam Glória a Ti, Senhor. Senhor Jesus Cristo, liberto pelo guardião São José, faze que os pequenos de hoje também sejam protegidos e defendidos por tantos José espalhados pelo mundo. Amém. É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Deus fala ao seu povo Meditação do Evangelho do Dia